Olá! Olá, pessoal! Olá, olá! Estava mortinha mesmo para poder gravar este vídeo! Eu sou a Mônica Antunes. Este é o meu canal de moda, costura, modelagem, afins e um pouco de mim. Espero que gostem. Hoje trago-vos então um vídeo brutal. Vamos juntar duas coisas que eu adoro. AliExpress e costura. Pois é, eu fiz a loucura de encomendar coisas de costura do AliExpress. E vou-vos mostrar o quê e partilhar tudo com vocês. Ainda não testei muitos dos produtos, claro. Vou-vos só mesmo mostrar e depois quando testar, então comentarei, ok? Se gostaste, então deixe-se ao teu like. Subscreve o canal para ficares à par de todas as novidades e costuriças. E ativa o sininho das notificações, então, para seres o primeiro a ser notificado. Então, bora lá ao vídeo, bora lá ver o que é que eu comprei de costura no AliExpress. Então, a primeira coisa que me chegou a casa foi esta caixinha de bobinas multicores. Para termos tudo arrumadinho. Elas parecem bastante frágeis, é verdade. Mas, como este vem, nesta caixinha super protetora, assim, são 25 bobinas. Então, assim, estão a ver nesta caixinha. E eu não me importo porque elas podem cair e partirem-se facilmente. Já as outras se partem facilmente, por isso... Eu sou desastre. Por isso eu adorei, então, esta caixinha super gira. Para guardar todas as bobinas e evitar que elas andem no chão e se partam. Ai, já vinha com as bobinas cá dentro, claro. Depois, a segunda coisa a chegar, que eu também quero testar muito, é isto aqui, que ainda está dentro do saquinho e tudo. Que é um pé de viés. É verdade. Encomendei, depois de ver um vídeo, a dizer que havia pés de viés à venda no Ali. A Mónica teve que ir à procura e procurar e encomendar, claro. Então, ele é assim. Estão a ver? Aqui, prende-se a máquina. Aqui nesta coisinha. Eu tive atenção, então, nesse ponto. E aqui temos as nossas medidas para alargar. Aqui. Ou não, estão a ver? Ficar aqui mais largo. Estão a ver ali, olha. Onde passa o tecido. E eu estou mortinha para experimentar isto. Para fazer o viés super fácil. E certinho a toda a volta. Por isso, vai haver vídeo em breve. Esperem. Fiquem atentas. Subscrevam o canal. E ativem o sininho das notificações. Para não perderem nada. Do meu pézinho novo da costura. Adorei, adorei. Adorei. Foi tipo, melhor cena. Que eu já comprei no AliExpress. Porque, pronto. Realmente isto, nem lojas físicas deve ficar um bocadinho caro. Digo eu com os nervos. Porque também nunca encontrei nem procurei nada. Basicamente, vi Ali. Ok, bora. Comprar. Ali. Não vale a pena ir a outro sítio. Ah, os preços vão estar no blog. E aparecer alguns no canal. Porque eu não me lembro de cabeça. Depois a editar eu faço isso, ok? Depois, uma cena também brutal. Que eu não sei o que é que vou fazer ainda com isto. Mas eu sou meio apaixonada por asas. É assim das coisas que eu, dos elementos que eu mais gosto. E então decidi comprar estas. Comprei duas. Para pôr ou nas costas de uma camisola. Ou numa carteira. Conteira. Olhem aqui. Estão lindas que elas são. Uh. Tem asinhas. Pronto. Elas são super lindas. São todas cozidas a lentejolas. E há em duas cores. Nesta aqui, prateada e na dourada. E eu amei colar. E tinha que ser. Depois. O que é que eu comprei mais? Pets. 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 Então, para colar em camisolas, carteiras. Por isso, mais uma vez, não perco os próximos vídeos. Que eu vou utilizar estas fofuchas. Estas coisas fofuchas. Eu encomendei para aí dois ou três. Destes três, que foi os que eu gostei mais, que lá estavam e que mais se identificavam comigo. Mas tem lá montes à escolha mesmo. Tipo. Depois vendem-se à unidade e são tipo 10 centimos. Olha. Tipo. Tu não consegues isto em lanças físicas. Depois comprei também um kit de smilies. Smilies. Caiu. Língua de fora. Outro com língua de fora, mas cor de rosa para ser diferente. Piscadela de onho. Esta coisa. A dizer, eu avisei-te. Não. Um bigito. E pronto. Uma data de smiles. Tudo cool. Estou a chorar. Assim. Também. Para fazer aplicações em bolsas ou em carteiras. Whatever. Depois. A terceira. A última coisa. Então. Que chegou à minha casa. E que eu tive bastante pena ter chegado neste estado. Parece que a caneta azul arrebentou pelo caminho. Fiquei mesmo muito triste. Mas pronto. Acontece. São estas canetas próprias para riscar em descido. Vem uma roxa, uma branca, uma cor de rosa e uma azul. E claro que eu também ainda não testei. Vou testar com vocês. Depois dou-vos então uma opinião. Para ver se isto realmente resulta. E depois sai. Ou se não. Não sai. Mas tem que sair. Não vou estragar uma peça. Pronto. São canetas próprias então. Para riscar descindo. Vem assim. Como uma caneta normal. Também já veio um bocadinho sujinha para mal dos meus pecados e tal. E então elas são assim todas iguais. A cor aqui. Diferente. E vão-me dar. Se realmente resultarem. Vão-me dar imenso jeito. Porque giz sai muito da minha praia. Digamos que sai muito rápido. E às vezes não é tão preciso. E eu adorei esta ideia. E quero mesmo que funcione e que resulte. Por isso. É esperar para ver. Se realmente resultam. Ou não. Também se não resultarem. Não paguei assim muito por elas. Por isso. Deve ter sido um euro a dois. E pronto. Gente. Estas foram então as minhas loucuras. Se realmente isto resultara. Bem. Os pets normalmente resultam sempre. Não é? As canetas. E o pé do viés. É que eu estou mais curiosa. Para ver se realmente funcionam. O resto eu sei que é tudo bom. Eu gosto. E veio tudo nas devidas condições. Por isso. Gostei muito. Acho que vou comprar mais coisas deste género no Ali. E espero que vocês também tenham gostado. Se gostaram já sabem. Deixem o vosso like. Subscrevam o canal aqui. Para nós continuarmos a crescer. E chegarmos a mais pessoas. Aos 200 seguidores. Se gostaram. Se gostaram de algum produto. Então em especial. Deixem aqui nos comentários. Dêem a vossa opinião. Se compraram. Se já não compraram do Ali. Se tiveram boas experiências. Se tiveram mais. Tudo. Que eu também vou gostar de saber. Ok. Se inscrevam ao canal. Deixem o vosso like. O vosso apoio. Partilhem com as amigas. E com os amigos. Incentivem outras pessoas. A costurar. E a seguir os seus sonhos. E por hoje é só. Vemo-nos no próximo vídeo. E tchau.